Não mude de canal, agora a gente não para, vai até as 2h30 da tarde, um pequeno intervalo comercial, mas assim, até as 2h30 da tarde, com bastante conteúdo, tá? E como eu sempre falo, eu tenho uma missão, agregar valor à sua vida, junto com essa nossa equipe maravilhosa, a gente trabalha bastante pra levar conteúdo de qualidade e pra te ajudar nessa caminhada. Ainda há pouco eu tava ao vivo no Instagram e alguém falou assim, eu amo o artesanato, e sim, gente, o artesanato tem ajudado muita gente a lidar com as dificuldades da vida, a lidar com as mágoas, com rancor, né? Porque é a hora que a gente esquece, é a hora que a gente alivia, é a hora que a gente só pensa em coisas boas. Vamos pensar em coisas boas? A gente vai aprender a fazer uma pintura abstarata em garrafa, o resultado fica muito legal, é uma boa opção também pra face vendo ou simplesmente pra decorar sua casa. Agora, olhar um cantinho e fazer. Quem nos ensina é artesã e telespectadora, ela é telespectadora do programa, ela entrou no nosso grupo, o artesanato é o que fiz, e por isso hoje vai participar. Valeide Napoleão, via Skype direto de Salvador, na Bahia. Como vai, Valeide? Tudo bem? Olá, tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Que bom poder conversar com você. Você assiste ao Vida Melhor há muito tempo? Sim, claro. O Vida Melhor é um sopro, é um frescor no início de uma tarde, né? Eu queria te parabenizar por esse programa, que é maravilhoso. Você é fina, é leve. Eu adoro o programa. Muito obrigada. Fico muito feliz. Eu tô vendo que você tá aí com muitas coisas coloridas atrás, né? Isso tudo remete tanto ao Salvador, porque Salvador tem essa alegria nas cores também. E me conta o que é que você normalmente traz. Você trabalha com pinturas, é isso? Eu trabalho com pinturas. Eu gosto de fazer, eu faço um pouco de tudo. Eu tenho um canal, eu faço um pouco de tudo, mas o que eu gosto mais de trabalhar é com pintura. Então tá joia. Ultimamente, há mais ou menos um ano atrás, eu descobri que a garrafa é como uma tela em branco, que a gente pode fazer o que a gente quiser. E aí eu resolvi pintar garrafas, e eu adoro esse trabalho. Então, me fala se o seu áudio só não chegou aqui ou se não tá saindo. Você pode falar um pouquinho mais, por favor? É, eu falei que há um ano atrás, eu descobri que a garrafa é como se fosse até um branco. E a gente pode fazer nela o que a gente quiser. E quando eu gosto muito de pintar, eu comecei a pintar garrafas, e foi descobrindo outras técnicas, eu adoro, é um trabalho que eu adoro. É um material que todo mundo tem em casa, é garrafa, né? A gente deixa de produzir muito lixo quando a gente reaproveita a garrafa. E eu gosto muito desse trabalho. Hoje o que eu vou fazer pra você é essa garrafa aqui, que ela tem esse resultado, esse efeito abstrato, mas a gente faz com pincel. E pra começar o nosso trabalho, eu vou pegar uma garrafinha pequena aqui, só pra gente exemplificar. E pra preparar a garrafa pra fazer a pintura, primeiro a gente retira o rótulo, limpa a garrafa muito bem com detergente ou com álcool. E aí, então, a gente aplica uma camada de primer em toda a garrafa. A gente aplica uma camada de primer. Eu vou aplicar aqui com o rolinho, é dessa forma mesmo que eu faço. Então a gente vai pintar uma garrafa maior, mas só pra andar mais rapidinho aqui, né? No tempo da TV. Eu aplico uma camada de primer, dessa forma, em toda a garrafa, uma camada leve, e aí eu deixo secar bem. Depois que a garrafa tá bem seca, eu aplico uma segunda demão. E ela fica dessa forma aqui. Uma segunda demão de primer. Tem duas demãos aqui. Quando ela tá assim, com a segunda demão, já tá bastante seca, é importante a gente lembrar de deixar secar entre uma etapa e outra. Porque aí o trabalho fica melhor. Aí eu vou pintar toda a garrafa com uma tinta acrílica branca. Porque esse aqui vai ser o fundo para o nosso trabalho. Vou pintar toda a garrafa, vou pegar um pincel macio, um pincel bastante macio, para deixar o fundo aqui bem branquinho, mais uniforme, né? E vou pintando. E essa parte aqui de cima do gargalo, esse detalhe que tem aqui, eu vou pintar de primer. Eu tenho uma já pronta aqui, uma garrafa maior. Deixa eu me tirar aqui. E essa aqui é uma garrafa, uma garrafa de vinho. E eu já comecei a fazer o trabalho aqui embaixo. Aqui a mesma coisa, apliquei duas demãos de primer, apliquei uma demão de tinta acrílica, e aqui eu comecei a fazer o trabalho. As cores que eu vou usar são... Qual tinta você usa? Essa tinta colorida, qual é? É a tinta acrílica, mas a gente pode usar a PVA também. Mas aqui eu estou usando a tinta acrílica. Eu coloquei um pouquinho de água em cada tinta, para ela ficar mais fluida, porque o pincel que eu vou usar é esse pincel aqui, é o pincel liner, que tem essas cerdas bem compridas, ele é um número 2. E aí eu vou fazendo o seguinte, vou pegando esse pincel, veja que eu delimitei aqui a área. Deixa eu molhar. Ah, essas marquinhas que você fez, foi para delimitar a área, porque é em cada marquinha que você vai mudar um pouquinho a cor. Aqui é uma cor, aqui outra, aqui no caso vermelho, que é o púrpura, depois eu venho com amarelo, verde folha, azul turquesa e violeta. Tá, Valeide, eu vou te pedir dois minutinhos para a gente tentar mexer aqui, a produção está pedindo dois minutos para tentar melhorar um pouquinho a conexão, porque seu áudio está picotando um pouquinho. Me dá dois minutos e a gente continua, para todo mundo pegar aí direitinho, ninguém perder nada, tá bom? Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta com a Valeide, porque aí ela vai ensinar como é que essa técnica, a primeira parte, que é a base para a pintura, a gente já pegou, né? Valeide, vamos ver como é que a gente continua. Só relembrando, quem ligou a televisão agora, a Valeide pegou essa garrafa de vinho, higienizou bem a garrafa, passou sabão e tal, depois ela passa uma mão de primer, uma mão de tinta acrílica, ela faz as marcações para dividir as cores e começa o desenho abstrato. Vamos lá. Eu vou fazendo linhas, linhas simuosas, vou girando aqui a garrafa, e vou fazendo linhas simuosas, sem muita preocupação, se a linha está torta, se tiver muito, deixando sempre esses espaços em branco, que é importante, faz parte da técnica, escorrer um pouquinho, não tem problema, a gente vai fazendo essas linhas simuosas, eu passei um pouquinho da marca, e agora eu vou entrar com outra cor, vou lavar aqui o pincel, e vou entrar com o amarelo, da mesma forma, olha, está vendo? É só isso. Vou passar aqui o amarelo, quando eu terminar de fazer toda essa parte amarela, e chegar aqui onde eu delimitei a área, eu vou voltar, para a gente entender mais ou menos. É só isso a técnica. Você vai fazendo as linhas simuosas, depois o resultado fica bem legal. A gente está vendo aí do seu lado, o resultado fica muito bonito. Você é uma artista, né? Porque as de baixo, que são abstratas, que você está ensinando para a gente como fazer, eu acho que a gente até consegue, mas essas de cima, com esse rosto, um rosto mais bonito que o outro, que espetáculo. Isso é trabalho de quem sabe, né? Não é para qualquer um, hein? Essas com rosto, tem algumas que eu levo até um dia para fazer. Tá, olha só. Agora, Cláudia, aqui, no encontro, na transição de uma cor e outra, eu vou sempre invadir um pouquinho a outra cor. Tá vendo? E aí faz um degradê, né? E eu vou invadir a outra cor para que a gente fique com essa impressão de degradê entre a transição de uma cor e outra. Aí eu vou pintar amarelo, verde, azul e o violeta. Vou mostrar, eu já tenho uma pronta. Vou mostrar como ficou. Deixa eu dobrar com o papel para não forrar. Ela fica assim, tá vendo? Eu invadi, a parte amarela invadiu um pouquinho a vermelha, a verde invadiu um pouquinho a amarela, azul invadiu um pouquinho a verde e a violeta, entre a violeta e esse azul turquesa, eu coloquei um pouquinho de azul turquesa escuro para dar esse degradê. E agora, para finalizar, a gente vai colocar, eu pintei também essa parte aqui, esse detalhe de preto, e para finalizar, a gente vai fazer as linhas em preto. Aí, a gente vai colocar por toda a garrafa, aleatoriamente, as linhas pretas, ela vai dar um destaque, a garrafa, a gente vai fazer só aqui na frente. E, gente, é uma peça colorida que vai dar luz na sua casa. Às vezes você tem lá um cantinho, às vezes a estante, tá meio bagunçadinha. Tira tudo, coloca uns livros, coloca a garrafa em cima, quer dizer, você já vai dando uma cara bonita, nova, diferente para o seu lar. Isso é gostoso demais. E se quiser vender, Valédi, dá uma sugestão de preço, dá para vender uma garrafa dessas por quanto, hein? Ah, você pode vender uma garrafa dessas por 30 reais. Essas garrafas que eu uso, só tinta e a garrafa, eu vendo por 30 reais. As que são mais elaboradas, que eu levo um dia para fazer, como essa aqui de rosto, essa aqui, por exemplo, eu vendo a 80 reais. Muito linda. Elaborada. Olha, parabéns, viu? E para terminar, depois que você passa o preto e seca, você passa alguma coisa no final? Bernice, se quiser, se não quiser, não precisa, porque essas tintas, elas não soltam, a gente pode passar um paninho úmido para limpar, elas não soltam, elas ficam perfeitas, então passa Bernice só se quiser, se não quiser, não precisa passar. Muito bem. Essa aqui, eu coloquei mais preto, e coloquei as linhas bem sinuosas, essa aqui eu coloquei as linhas mais retas, essa aqui eu comecei com vermelho, e fui até o violeta, e essa, ao contrário, eu comecei com violeta, e fui até o vermelho, para fazer uma composição. Olha, meus parabéns, muito bonito o seu trabalho, muito obrigada pela sua aula. Vou passar os seus contatos aqui para a turma toda, te seguir, deixar recado para você lá, tá bom? Obrigada a eu, gratidão, muito, muito obrigada mesmo, por oportunidade de aparecer para todo o Brasil. Obrigada, Obrigada, Valeide. Valeu de beijo. Obrigada. Gente, vamos enchê-la de carinho? O Instagram dela é Valeide com os dois L's, Valeide Napoleão Estúdio Arte. Valeide Napoleão Estúdio Arte. Valeide com dois L's, tá? Para ficar fácil de você encontrar depois. E o canal no YouTube é a mesma coisa, Valeide Napoleão Estúdio Arte. Deixa carinho, faz encomenda, troca informação e experiência. Obrigada, Valeide, pela sua audiência também, porque ela é telespectadora assim como você, viu? E aproveita as dicas do programa também, que eu também quero que você aproveite sempre.